Treinar de manhã ou treinar à noite? Essa é uma dúvida recorrente, mas os dois períodos têm grandes benefícios. Eu sou a professora Alexandra, sou da unidade Corifeu. Ao treinar de manhã, você tem mais energia, pois seu corpo está descansado. Outro ponto é fixar a sua rotina e o seu horário, para assim não pular os treinos na parte da manhã. Terceiro e último ponto, você que treina na parte da manhã, você vai ter mais liberação hormonal. E com isso, você vai trazer muito mais energia no seu dia a dia. Agora você que treina no período da noite, você vai estar mais relaxado, porque você vai ter mais liberação de endorfina. Segundo ponto, você terá um pós-treino melhor, por ter mais tempo de descanso. Vale lembrar que no final do dia você esteja um pouquinho indisposto. E isso pode diminuir um pouquinho na qualidade do seu treino. Mas não se preocupe, cada um tem a sua disposição em relação, tipo no período da manhã e no período da noite. Gostou da dica? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar e até o próximo vídeo.